Chegamos lá, meu maestro, Raul, seu Brasil Boa noite, o Rio de Janeiro E me chamo mais uma hora pra vocês Maravilha, Maravilha, doce anos Você me pintará que só eu te louco a sentir O que a gente encontrou na igreja do Rio Que seja o nosso Palavra de Deus Mas o meu nome é Jesus Essa loucura é o meu amor Mas o que a gente encontrou na igreja do Rio Existe o meu amor O que a gente encontrou na igreja do Rio Mas eu sinto a gente encontrou na igreja do Rio E eu vou te dar um abraço eu vou te usar E eu vou te dar um abraço eu vou te mostrar Posso ver eu posso usar E eu vou te dar um céu Mas eu vou te dar um abraço eu vou te dar Eu brilho não e o brilho é só a luz